Música Fala Batera, meu nome é Armando Viana Seja bem-vindo a mais um vídeo Se você ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se clicando no botão vermelho aqui embaixo E deixa aquele like extraordinário pra fortalecer o canal Bem, nessa aula nós vamos falar sobre viradas utilizando notas fantasmas Como utilizar notas fantasmas E com isso deixar a virada muito mais interessante e muito mais bonita de ser aplicada Nesse exemplo nós vamos trabalhar com o paradido em arde Que é a variação do paradido Onde os Deedlers, ou as notas fantasmas, vão estar na segunda e na terceira semicolcheia do tempo E a nota acentuada vai estar sempre na cabeça de cada tempo Ficando assim Música Existe uma opção muito bacana que eu particularmente gosto de utilizar Que é acentuar a primeira e a última semicolcheia do tempo Então ficaria assim Música 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 Então é mais uma maneira bem interessante de você aplicar esse rudimento Bem, pra essa aula, pra essa frase que vamos aprender Nós vamos substituir a última semicolcheia do tempo Ao invés de tocar a mão direita ou a mão esquerda Nós vamos tocar ali o bumbo Então ficaria assim Começando com a mão direita Música 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 Fazendo essa substituição da mão direita pelo bumbo Nós vamos ficar repetindo ela em forma de loop Direita, esquerda, esquerda, bumbo Direita, esquerda, esquerda, bumbo Música Claro que você também pode treinar acentuando com a mão esquerda E fazendo as notas fantasmas com a mão direita Música Eu aconselho você treinar as duas opções E a partir daí, basta você distribuir e criar suas ideias Nessa frase que vamos aprender Vamos começar acentuando a caixa Depois o chimbal Depois tom um E depois tom dois No segundo tempo Vamos acentuar no chimbal No terceiro tempo Vamos acentuar no tom um Música E no quarto tempo Vamos acentuar na cabeça do tempo No tom dois Música A virada completa fica assim Música Um pouco mais rápido Viram como fica muito interessante E você não precisa ficar preso a essa ideia Você pode distribuir nos tambores Da maneira que você quiser Esse foi apenas um exemplo de frase Para você treinar Você também pode começar acentuando o surdo E por aí vai Música Basta você utilizar a sua criatividade Olha só que exemplo bacana Música Mas a proposta de hoje É fazer aquele primeiro desenho Música Vamos ver o exemplo em 60 BPM Confere aí Música E agora vamos aplicar Junto de um play along bem bacana Veja só como essa frase Fica bem legal de ser aplicada Música Batera Batera O que você achou dessa frase Achou bacana Achou interessante de ser aplicada Deixa aqui embaixo nos comentários A sua opinião Pois ela é muito importante E não esqueça de deixar aquele like Extraordinário E se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito Se você quer a partitura desse vídeo Acesse o meu site Drummave.com O link vai estar aqui embaixo Na descrição Muito obrigado por você ter assistido Um abraço E até mais Tchau 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 Tchau.